Voltamos a falar sobre o caso do guarda municipal acusado de matar duas pessoas ontem em Londrina. Os velórios foram realizados agora à tarde. O amigo de uma das vítimas alegou à nossa reportagem que um dos alvos de Ricardo Leandro Felipe seria mesmo a sócia da ex-namorada. E o Ministério Público quer saber a condição em que o acusado se encontrava na guarda, já que o porte de arma só foi permitido pela justiça no serviço interno. O velório de Ana Regina do Nascimento Ferreira, de 34 anos, foi na Igreja Batista da Glória, no Jardim Bandeirantes. O enterro será às 8 horas da manhã, em Ibiporã. Ela deixa três filhos, de 16, 12 e 11 anos. Transtornados com o crime, parentes preferiram o silêncio. Apenas um amigo, que tem medo de se identificar, resolveu falar. Ele revelou que o alvo do guarda municipal, Ricardo Leandro Felipe, não era a namorada, Josiane Amorim, mas a amiga e sócia, Ana Regina. O celular da Ana tinha muitas provas que pudesse incriminar o Ricardo. São fotos na qual a Josiane está com as pernas cortadas, ambas as pernas passadas, uma faca. Além de hematomas, como a Ana falou, que ela está com hematomas principalmente nas costas, e um corte no crânio. Como o celular de Ana Regina não foi encontrado, ele acredita que o aparelho foi levado por Ricardo Felipe. O amigo esteve no escritório na tarde de segunda, e conta o que ouviu durante uma discussão por telefone entre a Ana Regina e o guarda municipal. Chegou um momento que ela não poderia dizer uma coisa que ela acabou dizendo. Ela disse exatamente assim, Ricardo, se você não sair da vida da Josiane, ou eu acabo com a sua vida, ou você acaba com a minha. Infelizmente, ele fez isso, ele veio e acabou com a vida dela. Já o corpo do jovem Vítor Espinosa, de 16 anos, foi velado na capela da SESF. Amigos e parentes estavam emocionados e revoltados, e por isso não quiseram gravar entrevista. O enterro foi no fim da tarde. O fato de o guarda municipal ainda trabalhar armado surpreendeu o Ministério Público, já que desde janeiro, a justiça concedeu uma medida protetiva à ex-namorada Raquel Espinosa. E ainda determinou a retirada da arma de Ricardo Felipe, tanto na vida pessoal, quanto no trabalho também. A notícia que nós tivemos é que ele estaria interno, então que ele só poderia utilizar essa arma internamente. Porque senão, a medida perderia absolutamente o sentido. Se ele pudesse sair à rua armado, qual seria o objetivo dessa medida? Nós precisamos ver se de alguma forma ele foi beneficiado, há informações que ele estaria de atestado, que esse atestado venceu. Enfim, há várias situações para serem apuradas. A ex-namorada chegou a procurar o secretário de Defesa Social antes de ir a Vara Maria da Penha, onde denunciou violência física, psicológica e sexual. Ameaça, estupro, ameaça de divulgação de fotos com montagens, fotos íntimas, para dizer que seriam fotos dela para expô-la a vexame. A promotora faz ainda um alerta para as vítimas de ciúme doentio e de violência. O Ministério Público, em especial essa promotora, foi muito criticada por retirar a arma desse homem, por adotar medidas protetivas contra ele, que era tido como um bom homem, um homem de muitos relacionamentos, um bom instrutor, um bom guarda municipal. Fui recriminada, inclusive, pelos guardas municipais. E olha o resultado de tudo isso. Não se dá credibilidade às versões das mulheres. Ele era um homem possessivo, violento, extremamente ciumento. E as mulheres têm que prestar atenção. Um homem que controla um batom, um homem que não aceita, como não aceitou em relação ao Josiane, o simples fato da Josiane colocar no WhatsApp a foto dela sozinha. Ele não admitiu que ela colocasse no WhatsApp a foto sem ele. Então, são comportamentos que as mulheres muitas vezes identificam como amor. Isso não é amor, isso é posse. Isso não é crime passional, isso é crime de ódio.